Opa, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodolfo e estou fazendo esse vídeo aqui devido ao grande número de pessoas que eu tenho visto com dúvidas em relação ao curso Método Online Milionário, se esse curso realmente vale a pena, se dá resultados. Então, eu decidi estar fazendo esse breve vídeo aqui, dando o meu depoimento para vocês, a minha experiência que eu estou tendo com esse curso, se ele realmente dá resultado e se vale a pena você investir o seu dinheiro, você colocar o seu dinheiro suado nesse curso, se ele realmente vai te dar algum retorno. Então, eu peço aí que vocês fiquem até o final do vídeo, que eu tenho um motivo muito importante para vocês estarem tomando cuidado com esse curso. E desde já eu peço desculpas aí, caso eu venha dar alguma gaguejada ou então uma travada durante esse vídeo, é porque eu realmente não tenho o costume de fazer vídeo para a internet, né? Estou fazendo esse aqui de forma totalmente amadora, só gravando a tela aqui do meu computador mesmo, né? Que é para estar alertando vocês aí, para abrir o olho da rapaziada que está querendo adquirir o Método Online Milionário. Eu até ia gravar esse vídeo de outra forma, mas eu preferi estar fazendo esse mesmo, né? Mostrando aqui o site oficial do curso, que já fica até mais fácil para explicar aí para vocês o porquê vocês devem ficar bem alerta com ele, beleza? E bom, pessoal, eu conheci o Método Online Milionário ano passado, quando eu tinha perdido o meu emprego, né? Trabalhava como ajudante de produção em uma empresa de válvulas industriais, fui demitido aí por conta dos cortes de gastos que teve devido à pandemia e como eu era o funcionário mais recente de lá, né? No cargo mais baixo, acabei sendo mandado embora. Fiquei aí na pista procurando emprego por meses, mas como eu moro numa cidade pequena, né? É bem difícil de estar arrumando trabalho, ainda mais para quem não tem muita experiência. E esse vírus acabou atrapalhando mais ainda, muitas lojas acabaram fechando suas portas. E chegou um ponto que eu me vi assim totalmente desanimado, sem saída, sem saber o que fazer para conseguir ganhar um dinheiro, né? Ajudar meus pais aqui com as contas de casa, a gente tentou aí pegar o auxílio emergencial do governo, mas infelizmente não conseguimos e o dinheiro estava acabando, né? E eu não queria gastar o restinho que tinha me sobrado aí do meu trabalho anterior com futilidades. E aí eu resolvi estar investindo em alguma coisa, né? Para trabalhar por conta própria, comecei a pesquisar na internet aí o que as pessoas estavam fazendo para trabalhar em home office, para ganhar dinheiro sem depender de emprego fixo. E aí que eu conheci esse mercado de marketing digital, me interessei bastante pela proposta, vi que as pessoas estavam realmente conseguindo ganhar muito dinheiro com isso, trabalhando somente através da internet, né? Pelo celular, computador. E isso acabou me atraindo demais, né? Eu comecei a pesquisar por cursos aí sobre o assunto, para aprender a começar a trabalhar dessa forma. E o que mais me chamou a atenção, o curso que mais me atraiu, né? Foi esse aí, o Método Online Milionário. Eu vi que o Gabriel Moraes, o dono desse curso, o professor, né? Ele era um cara que tinha muito resultado no marketing digital, ganhava mais de 100 mil reais por mês, e os alunos dele também tinham muito resultado. Então, eu decidi estar investindo o restinho de dinheiro que tinha me restado nesse curso, né, pessoal? Sem nem poder estar gastando dinheiro. Foi um tiro que meio no escuro ali. Eu investi para testar e ver se realmente dava resultado. E aí, eu fiz o curso e vim aqui para te dizer que realmente é muito bom, realmente vale muito a pena você estar investindo o seu dinheiro no Método Online Milionário. Para quem não sabe nada de marketing digital, assim como eu não sabia, ele ensina as estratégias que vão do mais básico até o avançado. Então, é bem passo a passo, não tem como você não aprender. São vários módulos com vídeo-aulas passo a passo, ensinando você a trabalhar com marketing digital, trabalhar de casa, através da internet. Então, você aprende a trabalhar com tráfego orgânico, que é sem você investir nem um centavo, né? E também aprende a trabalhar com tráfego pago, que é você investir no dinheiro ali para ter um retorno sobre o valor que você investiu. E atualmente, eu estou utilizando aí somente o tráfego orgânico, né? Que é sem investir dinheiro. E estou conseguindo ter resultados, beleza? A cada mês que passa, o meu faturamento só está aumentando. Eu sou muito grato aí ao Gabriel por todo o conhecimento que ele me passou. Realmente, o curso dele é o mais completo que eu já vi de marketing digital. Se você quer ter resultados, não tem como você não aprender e não ter resultado aplicando as estratégias que ele ensina, porque são estratégias e técnicas que o Gabriel realmente testou, né? Que ele realmente utiliza aí para ganhar dinheiro. E também tem muitos alunos tendo resultados, assim como eu. Então, dá para você conseguir sim. Você vai aprender clique por clique o que tem que fazer e como fazer. E dá para você ter um ótimo retorno se colocar em prático, que é mostrado nas videoaulas. De forma que o seu resultado só vai depender da sua dedicação. Porque não pensa que comprando esse curso, você vai apertar um botão e vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, tá? Porque não é assim que funciona, né? Esse curso não se trata de dinheiro fácil, beleza? Não é assim do dia para a noite. Mas se você realmente aplicar, se dedicar, separar uma partezinha do seu dia ali todo dia, está colocando em prática o conteúdo que é aprender dentro do Método Online Milionário, você com certeza vai conseguir ter resultados. E o único motivo que eu tenho para vocês estarem tomando cuidado com esse curso, pessoal, é o seguinte. Tem muitos sites por aí tentando vender o Método Online Milionário. E são sites falsos, pessoal. Toma muito cuidado com isso. Porque eu mesmo quase acabei caindo nesse golpe. Ia perder o meu dinheiro e não ia receber nenhum acesso ao curso. Porque o Método Online Milionário só é vendido no site oficial. Tem muita gente aí na internet sendo passada para trás, né? Perdendo dinheiro de bobeira. Então, caso ajude vocês, eu vou deixar o link direto para o site oficial do Método Online Milionário, que foi por onde eu comprei. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que aí você vai estar efetuando uma compra segura, né? Vai receber acesso ao curso aí pelo seu e-mail e já vai conseguir ter acesso a todas as videoaulas e todos os módulos. Também tem uma equipe de suporte para estar tirando suas dúvidas que venham surgir aí durante o treinamento. E, bom, pessoal, esse foi o meu depoimento aí sobre o Método Online Milionário. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês, beleza? Tenha sanado suas dúvidas. Caso tenha restado alguma, pode escrever abaixo aqui nos comentários. Estou deixando o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo também. Se você quiser me chamar lá, pode chamar sem problema nenhum. Eu vou ficando por aqui mesmo. Um forte abraço a todos e até mais!